Duas perguntas que incomodam a CCB do Brás em São Paulo e os defensores dessa igreja. A primeira é, Luigi Francescone, o fundador da igreja Combregação Cristã no Brasil, foi preso e condenado na Argentina? Essa é a primeira. A segunda, essa é a pior, que é a primeira. Quais os motivos que levaram as autoridades a prender esse líder religioso? Foi porque ele foi pregar o evangelho lá? Não. Foi porque ele foi fundar uma igreja? Também não. Foi porque ele comprou uma cesta básica com uma marmitex para um morador de rua e ajudou? Não. Então, quais foram os motivos que levaram Luigi Francescone a ser preso dentro de uma das igrejas que ele fundou, a Assembleia Cristã? Inclusive, a CCB nega isso, a CCB nega isso e as pessoas que gostam desse homem também. Mas, conforme eu falei em vídeos anteriores, eu sou privilegiado em ter acesso, eu tive o privilégio de ter acesso a documentos históricos que relatam, que relatam e contam a verdadeira biografia desse homem. O motivo de Luigi Francescone ter ficado, ser preso em fragante e ter cumprido pena na Argentina foi porque ele tentou praticar um ato semelhante àquele do Ministério da CCB de São Paulo. Estou dando voto no assunto, né? Eu vou falar logo, vou passar logo um resumo para vocês. Em São Paulo, tinha um irmão chamado Davi. Contei isso em outro vídeo. Ele era um irmão nosso, muito querido na cidade. Todo mundo gostava dele, mas, infelizmente, ele sofreu um acidente de carro muito grave. Sobreviveu, mas ficou em cima, ficou condenado a viver em cima de uma cadeira de roda. Ficou paralítico. Segundo ele, segundo o irmão Davi, da cintura para baixo, ele adormeceu por completo. Ele ficou paralítico mesmo. Um quadro irreversível. Aí, o que aconteceu? Isso aí causou comoção no Ministério da CCB de São Paulo. Eles resolveram, fizeram a reunião e resolveram fazer um culto para ajudar aquele irmão. Não era um culto comum, um culto de libertação. Aí, o Ministério da CCB, eu era criança, mas eu lembro, assim, como criança tem memória boa, né? Aí, meus queridos, nos cultos de libertação que eles fizeram com o irmão Davi, o Ministério da CCB, os anciões, colocavam a mão na cabeça do irmão Davi e falavam assim... Não tem gente que vai achar que eu estou com chacota, mas é verdade. Falavam assim... Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E nada aconteceu. Por quê? Por que Deus não usou esses ônibus para fazer aquele milagre? Porque a liderança, o Ministério da CCB, vou baixar aqui, está muito claro. O Ministério da CCB, a sua hierarquia ministerial em geral é falsa, não é de Deus. Eles se dizem, se apresentam como homens de Deus, mas, segundo a Bíblia, são falsos, obreiros e falsos apóstolos. Eles não são nada perante Deus. Deus não achou graça neles em revestí-los de nenhum dom celeste, nada. São vasos de desonra, vergonha para o Evangelho de Cristo. Não são apóstolos, não são profetas, não são homens de Deus, igual o Elias, o profeta Elias. Então, Luiz de Francisco também foi desmascarado na Argentina. Lá, em uma das suas passagens pela Argentina, ele conheceu uma irmã da CCB que era paralítica. Não andava. Aí, eu acho que ele assistia muitos filmes, porque Luiz de Francisco não tinha televisão, ele tinha televisão e assistia escondido, né? Eu tenho como provar isso aí. Eu acho que ele assistia muitos filmes de milagres, né? Filme gospel de milagres. E achou que poderia fazer o mesmo na vida real. Só que aqui a realidade é diferente, hein? Então, aí ele chamou a ser ele, mas os missionários que eu acompanhava chamaram a ser mãe e a família dela para orar. Ele impôs a mão sobre a cabeça dela e clamou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mesmo caso do irmão Davi. O que aconteceu? Essa irmã não levantou, não teve milagre nenhum. Tem gente falando aí que aconteceu o milagre, mas é mentira. É mentira. Então, aí ele ficou por horas e horas com imposição de mãos, clamando a Deus para que fizesse uma obra na vida daquela serva, daquela mulher paralítica. E nada aconteceu. Aí eu vou contar um detalhe aqui para vocês. Eu acho que esse foi o real motivo de Luigi Franciscon ter sido preso na Argentina. Então, ele ficou por horas e horas com imposição de mãos. Aí quando ele encerrou aquele momento de oração, ele foi se despedir dessa irmã. Olha a mentalidade desse homem, olha a mentalidade. Ele pediu, ele teve a brilhante ideia de pedir ajuda financeira. Pediu dinheiro para continuar nas suas missões. A família dessa irmã paralítica, diante desse ato insano desse missionário, entendeu que aquilo é uma prática ilícita. É a mesma coisa dele falar assim para uma paralítica. Eu curo a sua paralisia, mas você me dá um dinheiro. O que qualifica o crime de 171. Então, Luigi Franciscon, na Argentina, cometeu o segundo documento. que eu tenho aqui, quatro crimes. Ele foi processado por quatro crimes. O uso indevido da medicina, charlatanismo, curanderismo. E o 171, que é estelonato. Você tentar obter vantagem, prometendo curar uma pessoa, por exemplo. O mesmo sistema de cartomante. Muita gente pode achar que eu cismei com o Luigi Franciscon. Por que eu estou gravando esses vídeos? Por que eu estou focando mais na biografia desse homem? Porque a CCB mentiu para nós. A CCB apresentou a foto de um homem idoso e atribuiu a ele uma grande obra, uma história mística. Deus usou de Luigi Franciscon para trazer a graça para nós. sendo que quem usou de Luigi Franciscon foi a maçonaria. Foi a maçonaria. Esse homem, ele era pentecostal, maçom. Esse homem, ele teve vários ministérios. Vários ministérios. Ele foi missionário, pentecostal, membro da maçonaria, pedreiro da maçonaria. Vários ministérios. Não era de Deus. Não era de Deus. Ele servia a vários senhores. Então eu me sinto na obrigação de desmascarar as mentiras dessas seitas. Essas mentiras estão com os dias contados. Então, meus queridos, esse homem foi preso na Argentina, acusado desses crimes que eu citei aqui no meu vídeo. Sabe como ele conseguiu escapar da cadeia de cumprir uma pena maior? Então, ele teve que fazer acordo com as autoridades de lá. Que tipo de acordo? Olha o Luigi Franciscon. nós te dá a sua liberdade, mas você nunca mais pisa os pés na Argentina. Então, ele foi expulso da Argentina, como eu ia dizer, né? Ele foi expulso e proibido de retornar naquele país. Engraçado que os dois maçons que vieram com ele dos Estados Unidos, o Daniel Berg e o Gunnar Wigren, também foram expulsos, se eu não me engano, da presbiteriana, né? Que coisa, é um tal de um expulso. Só que na Argentina foi a polícia, as autoridades de lá que expulsaram esse senhor. Ei, vale a pena confiar nesse livro religioso, na doutrina que ele trouxe para os Estados Unidos. Não, não vale. Eu vou encerrar porque eu estou com sono e esse assunto é para mim muito estressante. Só em saber que eu... Olha, eu acreditei em um homem que... um homem que tinha antecedentes criminais. É isso aí. Um abraço.